Não saí da Igreja Deus e Amor, a única coisa que eu fiz foi lá conhecer o templo e todo o complexo, as casas e os ministérios dentro da Igreja Lagoinha Matriz, lá em Belo Horizonte, que é meio pastor Flavinho, que eu já conhecia antes, pra conhecer toda a estrutura e tem sido um trabalho incrível que a Igreja Lagoinha tem feito, não apenas em Belo Horizonte ou Brasil, mas outros países ao redor do mundo. Mas fui apenas visitar, não fui num culto, não fui pregar, nada disso, então nada do regulamento interno foi infringido, tá gente? Então vamos acalmar aí os rumores. Continua aqui, é o que eu falei já diversas vezes, o que eu sinto do meu chamado é pra que Deus levante uma nova geração pra nossa igreja, porque infelizmente a nossa igreja não tem alcançado as novas gerações por diversos motivos aí, mas eu sei que Deus tem grandes coisas pra Igreja Deus e Amor e Deus tem um grande avivamento pra trazer pra essa igreja. Certamente a gente vai voltar a ver os milagres, as curas e maravilhas que a gente não vê desde o século passado voltar com grande poder e grande força de Deus. E a gente vai voltar.